O Arthur pediu pra eu falar sobre esse rolê do Next.js e a Query SQL no Form Action aqui. Então é isso, você conseguiu. Arthur, tamo junto. Puxa a vinheta, produção. Eu já começo esse vídeo dizendo que ele não é um vídeo sobre Next.js, beleza? Por mais que eu vá comentar especificamente desse post aqui, do lance de você poder fazer uma Query SQL direto na função aqui, a ideia não é essa. Mas vai ser a base pra eu trazer o ponto do vídeo hoje, né? Então vamos lá. Pega a sua pipoquinha aí e já usa o chat CPT pra mandar um comentário, dar like, fortalecer o vídeo, dar engajamento aqui. Seguinte, eu tenho várias opiniões sobre como que essas coisas do Next têm rolado, assim. Eu acho que o primeiro ponto é, durante muito tempo, o React surgiu pra atender uma demanda do Facebook de construção de interface. E aí o Facebook abriu o projeto open source pra que a comunidade fosse e mantivesse. E aí a ideia era que o Facebook ganhava as vantagens que a comunidade trazia. Então meio que era uma mão na volta, né? Então o Facebook abriu o projeto, a comunidade melhora. O Facebook não paga todos os devs do mundo pro projeto melhorar. E as coisas ficam melhor. E funciona. E aí às vezes você faz um commit lá, bota no seu currículo, aí você ganha uma vaga melhor por conta disso, porque tem gente que valoriza, tem gente que não. E acho que é um pouco disso, assim. Qual que é a treta agora? O React tá praticamente na mão da Vercel. Então, boa parte das specs, das coisas novas, que tão vindo pro mundo do React, é a Vercel que tá trazendo. E isso faz a gente cair numa parada que é praticamente um lock-in. Saca? Então, por exemplo, se você for pegar aqui, Next.js Image Component. Uma pessoa pode hoje começar a aprender a programar e ela não saber que existe a tag Image do browser, porque ela vai usar o componente Image do Next na aplicação dela inteira. E como esse componente Image vai resolver vários problemas de performance, por exemplo. Então, se eu quiser pegar aqui, Web Vital Performance. Se eu quiser pegar as métricas principais da web que a gente precisa atender, de Largest Contentful Paint, de First Input Delay, Cumulativo de OutShift. Essa forma nova de trabalhar que o Next tá trazendo, ajuda você a chegar nela. Qual que é o preço disso, né? O preço é você não saber que, por padrão, o componente Image depende de você estar rodando na Vercel. E se você tentar rodar por fora, você não vai conseguir. Você pode cadastrar um outro provedor de imagem pra sua aplicação, por exemplo, você pode usar algum serviço externo, né? Pra fazer o processamento e tal. Mas, na prática mesmo, a Vercel fez um lock-in com o Next. E tá vendo que bizarro? Eu tô até me perdendo na hora de falar, né? No caso, o Next fez um lock-in com a Vercel. Porque eles esperam que você deploy a sua aplicação na Vercel. Se eu não me engano, eu tenho um projeto que é o Open Next. Parte da ideia desse Open Next aqui é permitir que você consiga hospedar a sua aplicação Next.js sem necessariamente ser a Vercel. Porque o problema geral que tá acontecendo hoje é se você não usa o Next buildado de forma estática, você vai ter uma dor de cabeça tentando botar o projeto no ar, tentando tirar vantagem das features todas que eles prometem e tudo mais. Então, é legal ter iniciativas como essa aqui, pra você hospedar e tudo mais. E aí, tá, Mario, mas onde você queria chegar? Porque você falou que você não ia falar de Next e você tá falando de Next e Vercel aqui. Isso aqui, do ponto de vista de empresa, pensa você como empresa. Você tá pagando pros seus dev codar, aí você tá pagando pros seus dev usar Vercel, pagando pros seus dev usar o Next ali no dia a dia e tal. Usar o Next com todo esse lock-in da Vercel facilita tanto a sua vida que pras empresas pode passar a fazer sentido, que é onde a Vercel ganha dinheiro. Agora, do ponto de vista de dev, a gente tá coplado na Vercel. Talvez no longo prazo a Vercel resolva aumentar muito o quanto que eles cobram. E aí todo mundo vai virar refém disso. Então, acho que o maior ponto aqui é que o framework mais popular, que é o React, hoje tá praticamente virando com o lock-in, com a Vercel, se você não tomar cuidado como você tá estudando. E pode ser difícil sair disso no futuro ou trocar e tudo mais. E o pior, isso tá enviesando as implementações da ferramenta. Então, por exemplo, esse form in action aqui é uma forma que tá evoluindo a spec toda de server component do React por conta da Vercel. É como se o voto da Vercel estivesse valendo mais aqui pras coisas saírem. O que eu não gosto tanto, porque a ideia é ser um projeto open source e a gente tem outros projetos, como, por exemplo, o Remix. E o Remix tenta usar algo muito mais próximo do nativo do browser como padrão pra você trabalhar do que essas coisas customizadas que a Vercel tá trazendo. Pô, Mario, mas aí tem um SQL ali. O problema não é o SQL. Porque se você trabalha num sistema interno de uma empresa, às vezes é o que você quer mesmo. Você quer só ter um botão que pega o SQL lá do banco de réplica que você tem e plotar na tela. Isso aqui resolve um problema genuíno, tá? A galera não quer ter que fazer o código mais bonito do mundo pra tudo, assim. Acho que isso é uma verdade unânime, assim, saca? Tem muito sistema interno que é só pra resolver um problema. E a Vercel tá indo nessa linha, tá? Não só ela tá trazendo isso aqui, como, por exemplo, ela tá trazendo o v0.dev, por exemplo. Que eu venho aqui, por exemplo, e eu coloco, por exemplo, a dashboard to display data related to products that I have been selling for last three months. Sei lá, que era uma dashboard de produtos que eu vendi nos últimos três meses. E aí ele vai gerar um código que eu consigo copiar e colar e ele vai rodar até o server side. Daqui a pouco ele pode pedir pra você inferir a estrutura de dados. E o ponto é esse aqui, né? Enquanto eu tô falando, ele tá aqui montando o dashboard. Se você olhar do ponto de vista de produto, faz sentido. Então, parece que isso aqui é um bagulho tosco e tal. Mas muitas coisas que não faziam sentido, como, por exemplo, ter o CSS, o JavaScript, o HTML no mesmo arquivo, não faziam sentido há uns anos atrás. Eu não tô dizendo que a Vercel tá certa, mas eu tô dizendo que pode ser que esse seja o caminho. Até porque, se você consegue processar os componentes do servidor e você tem uma aplicação React Native, você consegue lançar features sem passar pela loja. Então, se eu fosse chutar aqui, se de repente a Vercel comprasse o Expo, isso aqui eu tenho certeza que no dia 1 ia parar de ser algo tão diferentão e chato e ia virar um padrão de mercado em muita empresa e ia migrar a codebase pra isso aqui. Porque a redução de custo que você tem é muito maior do que a gente, como deve, tá reclamando disso aqui. E trazer pro lado do servidor traz um controle gigantesco. Aumenta o custo, aumenta o custo. Aumenta a complexidade, aumenta a complexidade. Faz a pessoa front-end não só saber front pra conseguir codar, mas ajuda a empresa a entregar mais. E, bom, eu não sei o que você acha, eu quero ver a sua opinião aqui nos comentários, eu quero ver o que você acha também desse assunto aqui, se você tem alguma opinião diferente, se você acha que eu tô falando besteira, se você acha, Mário, não fez sentido nenhum, você viajou durante oito minutos aqui nesse vídeo? Então, manda aqui, quero saber. E a gente se vê no próximo vídeo. Fica aqui o meu grande abraço, valeu, falou e fui!